Agora vamos ver como a célula começa a se decidir a se tornar uma célula B e começa a se desenvolver em uma célula B, onde ela começa a expressar a cadeia leve. Aqui está a estrutura do gênero de cadeia leve K na linhagem germinativa. Esta célula começa a se comprometer a se tornar uma célula B e começa a expressar a cadeia leve e rearranja o DNA. Uma dessas 300 regiões variáveis é colocada próxima de um dos cinco segmentos J. E eu chamo a atenção, isso é aleatório, sobre qual V ou qual J é usado. Na verdade, há uma certa tendência para usar os genes V que estão mais próximos do J para fazer essa combinação, mas todas as combinações possíveis podem acontecer na população de células B. Mas uma célula B individual só usa uma das combinações. No nosso exemplo aqui, vamos pegar essa combinação em que V2 é trazido para perto de J4. Agora, temos o segmento de região variável 2 associado com o segmento J4. E isso é ao nível de DNA. E todo o DNA entre essas regiões é perdido e é deletado do cromossomo. Agora, vemos acontecendo a recombinação VJ ao nível do DNA. A consequência desse rearranjo é que agora o gene se torna transcricionalmente ativo. E a razão para isso é a seguinte. Cada uma das regiões variáveis na linhagem germinativa tem um promotor P associado, que não são promotores altamente eficientes. E para que a transcrição realmente ocorra, é necessário a presença de enhancers. Vocês se lembram da bioquímica o que são enhancers? Eles falaram nisso, eu acredito. Você vai precisar de um enhancer. O enhancer está localizado justamente aqui à esquerda da sequência C do gene Kappa. A consequência do rearranjo é que você traz agora o enhancer próximo o suficiente do promotor para exercer o seu efeito de enhancer, ou seja, o efeito de intensificador da transcrição. Vocês se lembram que os enhancers precisam estar a uma certa distância do promotor. Eles podem estar de qualquer lado do promotor, mas eles têm que estar a uma certa distância. O rearranjo do DNA, essencialmente, leva à aproximação desse enhancer para que ele possa intensificar a transcrição desse gene. E agora, o transcrito primário começa aqui, prossegue até o final do gene Kappa, e teremos como transcrito primário este RNA. Esse RNA é, então, processado pelo splicing do RNA para remover todos os íntrons, e terminamos com uma mensagem de cadeia leve, onde agora todas as sequências codificadoras estão unidas. Esta, então, é traduzida à proteína pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. E o segmento L tem o sinal que diz, agora me transporte pelo lúmen do retículo endoplasmático rugoso. E essa proteína é transportada pelo retículo endoplasmático rugoso. E no processo desse transporte, a sequência sinal de L é clivada. E o que acabamos tendo é, no lúmen do retículo endoplasmático rugoso, uma cadeia leve Kappa, nesse caso. O que chamamos previamente de região variável é, na verdade, codificado pelo gene de região variável, assim como o segmento J. Isso é o que chamamos antes de região variável. E o que chamamos antes de região constante é codificado pelo gene de região constante. Você pode fazer a mesma coisa com o gene de cadeia leve Kappa. Nesse caso, você escolhe qual segmento J você vai usar e automaticamente escolhe qual C da região constante você vai usar. Mas o processo é basicamente o mesmo. Você tem um rearranjo VJ no nível de DNA que cria um gene transcricionalmente ativo cujo transcrito primário é processado e traduzido em proteína que é transportado pelo retículo endoplasmático.